Emice e Mari, a praba da ousadia Yeah, yeah, tá da boladão, baby, tá ali no beat De salto alto e de tato no pescoço Ela veio com decote que chamou minha atenção Eu cavaleiro, lhe ofereci um drink Ela olhou pra mim sorrindo e eu beijei a sua mão Gosta porque eu tô na moda E essa nega para tudo O record que se incomoda A criança dela é um absurdo Parou pra ver Como ela sentava pirraçando pra você Já gata a bunda, baby Rapaz, você tá nova, eu fiz pra tua bunda tremer No beat ela trava, no beat ela trava No beat ela trava No beat ela trava, no beat ela trava No beat ela trava No beat ela trava, 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 trava No beat ela trava, no beat ela trava Eu cavaleiro, lhe ofereci um drink Ela olhou pra mim sorrindo e eu beijei a sua mão Gosta porque eu tô na moda E essa nega para tudo O record que se incomoda A criança dela é um absurdo Parou pra ver Como ela sentava pirraçando pra você Já gata a bunda, baby Rapaz, você tá nova, eu fiz pra tua bunda tremer No beat ela trava, no beat ela trava No vídeo ela trava No vídeo ela trava